Gente, nessa noite o corpo de bombeiros foi acionado para realizar um resgate bem inusitado. Ué, ô Ju, como assim inusitado? Porque os bombeiros a gente já viu salvar de tudo aqui. Foi inusitado, Riva, porque eles tiveram que resgatar um cachorrinho que caiu no Lago Igapó, cartão postal aqui de Londrina. Pelas imagens dá pra ver até a Bisteca, que é uma vira-lata toda preocupada, toda aflita, porque sabe o que aconteceu? Ela estava correndo atrás de um amiguinho, até que ele não viu o fim da calçada e caiu na água. O morador ali da região até tentou realizar o resgate, mas sem sucesso, viu, Riva? A queda até o lago não é muito grande, mas o problema foi que o cachorrinho, depois de cair na água, entrou numa galeria subterrânea e não conseguiu mais sair. O resgate dos bombeiros não foi nada fácil, viu? O sargento Leandro desceu até o local por uma escada e teve que rastejar por 10 metros até conseguir pegar o animalzinho. Essa missão durou mais ou menos uns 40 minutos, viu? E depois que ele foi salvo, o cachorrinho ainda ficou muito assustado, né? Se debateu bastante e até mordeu o equipamento dos bombeiros, mas logo ele se acalmou e voltou às brincadeiras, viu, Riva? Ou seja, né? A noite terminou boa pra Bisteca, que ficou toda feliz. Ah, que bonitinha a Bisteca. Olha lá o companheiro olhando lá. O amiguinho, olha lá, olha lá. Cadê a Bisteca? Vocês pegam a Bisteca aí e tratam ela. Acho que foi ele que chamou os bombeiros. Foi ele que foi lá e acionou. Vocês peguem a Bisteca direito. É isso, né? Parabéns ao Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Quiséssemos nós que os bombeiros estivessem nos 399 municípios, mas não está. Está aí um pouco mais da metade do nosso Estado, porque o trabalho que eles fazem é incrível. E você reparou que nesse tipo de lugar sempre tem alguém tomando uma? Olha lá quem está conversando com o bombeiro e falando. Caga uma baita caneca de chope na mão. Não, estava ali, estava lá, dando orientação para o Corpo de Bombeiros. Como o cachorro gosta de gente que está bebendo, né? Você fica perto, você já reparou? Sempre tem um cachorro perto de quem está bebendo. É um negócio impressionante. Bistequinha, não vá para dentro d'água. Não vá para dentro d'água que voltar depois é difícil. Obrigado, Ju. Bom dia para você, minha amiga. Bom trabalho. A gente volta a se falar na segunda-feira.